Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim e que estejam todos aí na santa maravilhosa paz do Senhor Jesus Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando aqui mais um vídeo do canal E desde já quero convidar você que é novo aqui do canal a estar se inscrevendo Ativa aí o sininho para você receber todas as notificações dos conteúdos que nós postamos aqui E não se esqueça, quem é inscrito e quem acabou de se inscrever, de deixar um maravilhoso like pessoal Também deixe um comentário, pode ser uma pergunta, compartilhe e sejam todos muito o que? Feliz! É, feliz e bem-vindos a mais um vídeo aqui do... Agora está a família toda aqui, Kistela ali Oi Kistela Beija Oi Aqui o marido Vai passar o trem viu Ah é, deixa eu virar aqui para vocês verem, pera aí Estamos aqui agora parado o pessoal que fechou ali, como é o nome daquilo que dali, é cancela ou o que? Cancela Ele fala cancela, se é eu não sei, me perdoe aí, viu se tiver aí algum português aí Está vendo eu falando ainda as palavras que não é correto gente, porque eu ainda estou só uma semana né Afinal hoje foi completo uma semana Uma semana Uma semana que nós estamos aqui Então ainda estamos no início do início mesmo do aprendizado Cadê? Está o trem agora? Olá Ei, olha o Benjamin É pequenininho É pequenininho Esse é, esse é de cara Esse é de passagem Ah, agora olha lá A cancela lá abriu E vamos ali agora Vamos ali pessoal É a Casa Solidária que fala? Vamos ali ver algumas doações hoje Nós estamos precisando de algumas coisas E se nós encontrarmos hoje lá Vai ser bem-vindos Eu vou ter de novo Os itens né Eu vou tentar Tá agora são 7h22 da manhã 7h22 da manhã Hoje está uma nebrinha Ontem não está ontem Esse horário já estava o sol Colocamos aqui ó O GPS Para chegar até onde é o lugar Porque o Zé Bonitinho já foi lá umas duas vezes Está escuro A imagem desse celular é péssima E eles colocaram o GPS Para mim está gravando com o outro aparelho Não com esse Se perdermos um pouco Olha o cemitério Que isso Agora eu não vi Esse cemitério é onde é aquilo né Está ali a praia que é o cemitério Por lá de cá Cadê? Está mais reto Uma escola ali Não é não Ai gente Eu não tenho culpa Que eu gosto de ver Assim sabe Cemitérios históricos Minha mãe gosta tanto de cemitério Viciou a minha história de cemitério Agora não está viciada É porque eu não sei te explicar O pessoal está vendo Deixa eu ver se dá para ver aqui Olha lá o carro lá Vocês estão dando para vocês ver O farolzinho Uma família de amigos está indo conosco Que também chegaram recente Junta de freguesia Que é saco Não é saco Vem e deu para mim Junta de freguesia Olha que ideia Águeda Vem e deu para mim Vem e deu para mim Olha a cegonha, olha a cegonha, olha a cegonha, olha a cegonha ali, olha a cegonha, até parece que o beijamin vai cair mais nessa, hein beijamin, é um avião, quando eu era criança eu pensava, olha o avião vai deixar uma agora Vamos aguardar agora um pouquinho, já vem ali o pessoal, a gente tá dando uma olhadinha aqui se o pessoal já, ah vem ali né eles, deu sinal, olha a clínica médica ali Lazy weekend, it's a lazy weekend, just you and me, in this lazy weekend, we're wild for free Walking down the streets, feeling the breeze, in the sunshine state where dreams come with ease, palm trees swaying, with the ocean in view This is the place where I always feel brand new, sipping on a smoothie, chilling by the shore, got my shades on, feeling like I can't be ignored Sun can't scream, feeling so alive in the soft rap thing, my strive to thrive, waves crashing on the sand as I ride Vem pra Adventista ali, já vi, estamos chegando, agora mesmo, no nosso destino Olha o ciclista aqui, olha, dê remédio sim pro seu irmão, olha a casa preta lá, olha o que sabe A casa preta, azuleiro, feminina, terminar rodoviário Mentira esse menino, nossa Vamos lá. Vamos ver se estamos perdidos ou não. Está perdido? Está perdido muito grande, hein? A outra já está ali se treinando todo porque está entrando venta. Está. E o conversadorzinho de milídeo. É a segunda vez que a gente passa por aqui. Não é aqui, tem que fazer aqui, olha. Tem que fazer aqui, olha. Eles ali na frente ou não, né? É aqui. É atrás. Está certo, bora agora seguir Rafael. É hora de como se tivesse os ovinhos direto da piscina. O Chaline foi ele não? É atrás. Pair, pair. Olha, 12 minutos, está certo. Agora a gente voltou para aquela piscina que a gente estava. Eu te jogo o papão ali, eu te... Espera aí, espere aí, veja bem. Vamos ser 50 metros. Agora vai. Olha lá o destino. 50 metros. Ah, psst. Agora o destino está marcando certo. Gente, é uma comédia. Por isso que tem gente que... Será que era aqui com o baixo? Vai sair. Não. Gente, está uma comédia ali, o pessoal chega aqui. Baixa, baixa o vídeo, né? Ou segue ele, pronto. Meu Deus do céu. Era no túnel. Gente, meu marido já tinha vindo. Tá bom. Nem ele não veio. Eu nunca mais vou deixar o papão dirigir. Só o que eu vou dirigir agora. Eu acho que o povo... Opa, a Luca, mas vou deixar você dirigir. Gente, era no túnel. Gente, já é a terceira vez, no caso. Minha esposa já veio duas vezes. Eu não vim dirigindo, Lili. É diferente. Sim, vamos... Eu já usei uma suza toda vez para tirar a esquina. Eu não vim dirigindo. Tirar a esquina. Uma hora depois. Depois de uma hora perdidos. Uma hora não. Quinta horas. Acho que agora encontrou o lugar certo, né? Vamos lá. E aí, ó. E ainda chegamos aqui, ó. Tá, ó. Olha o aviso, ó. Fechado para as férias. Simbora. Tem que registrar essas coisas. Porque meu... Eu mesmo... Oi. Ih, oi, gente. Aqui um pouco sem de roupa, que nem eu estendia lá, velho. Na rua. O que, ó. Não, pai. Oxente. Tirar a direita. Depois, tirar a direita. Lá vem nós voltando de novo. Que o GPS jogou a gente para uma contramão. Entra a direita. Eu acho que podia ser essa coisa. Vai! É pela aí! O pessoal está aqui na nossa frente. Meu Deus. Olha, é pela aqui! É, temos muito o que aprender para andar gen... Ó, por isso que eu falo. Mesmo com o GPS, tem que estar se ligando. Vai sair ao pé da Casa Branca. Onde é a Casa Branca? Ai, que prédio lindo, assim, né? Amadeirado, né? Aqui, sei lá. Você de... Virar a esquerda. Ai, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês, gente. Porque aqui... Da ponte, aquela ponte que eu te falo. Então, onde eu ia subir, eu estava correndo. Vamos lá! Olha só! Sei lá. 400 metros. Virar a esquerda. 300 metros. Pô! A direita? 102. Também. Eu estou achando isso aqui lindo. Olha os meus papéis. Olha lá, Rihanna. Olha lá, olha lá, Kisela. É com o skate. Olha isso. Você tem? Olha aqui, Kisela. Quanto é, amor? Qual é um negócio desse, hein? Não sei. Olha os meus papéis aí atrás. Eu estou pegando. Eu te... Como é que é? Como é? Tietê tem uma cita ida. Tchau. 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 Segamos no lugar certo aqui, ó. O Benjamin está aqui, ó. Olha pra frente o Benjamin, ó. Isso aí é o quê? É para entrar. É para entrar. Está aqui, em Motalí. E agora vamos ver os barquinhos, gente. O estilo de Veneza. É o quê? Peixe? Ali. Estou vendo. Não pode, sobe. Olha lá os peixinhos Tem um monte de peixinhos que você está dando para vocês verem A imagem está horrível Aqui chegamos agora Olha só aqui Que linda Passou Benjamin Tranquilo Não está valida 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 Subindo aqui Bacana Vamos continuar Vamos ver se dá para ver aqui Lá Olha só Do alto O shopping está lá embaixo O shopping está lá embaixo Não está valida 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 E Benjamin Agoniado Já Agora vamos para casa Porque hoje A gente é lá No centro de doação E aí Eles estavam de férias Então aproveitamos E todos vieram aqui Viemos em Ninhaveiro Para conhecer Aí não conhecemos tudo Mas demos um passeiozinho Legal Não está valida 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Passamos para pegar um pão e pegar um hidratante. Ixi, falando nisso, o saco do pão está até furado. Agora vamos para casa. Saímos agora do mercado. Foi muito rápido. Nem filmei lá dentro. Bela Vista, Centenária. Não, não. Vamos embora. Mais tarde. Chegamos em casa já. Não, não. Compramos qualquer coisa. Como por exemplo, três galões de água. que tem 6 litros cada galã o outro nem se uniu tem 2 aí também compramos essas águas aqui ela é sabor limão ela tem gás é muito bom essa é de abacaxi de abacaxi nada não é Lara é limão minha esposa e beijama pegou 4 só que esse aqui estava aqui só que esse estava aqui pegou esse suco aqui de fresh gás sabor laranja só foi isso beijama e o pão, cadê o pão? e o pão, as outras coisas estão aqui cadê o pão? pode pôr em cima que eu comer que estou com fome vai arrumando as outras coisas depois eu organizo pega o papel e joga no lugar certo viu? já me encontrou uma sacola que estava ali no cantinho com esse molho aqui eu nem sei falar o nome como é o nome? molho burriqué essa maionese aqui maionesa que é a maionese não, já colou falei isso aí de beijama ai a cola zero eu peguei os suquinhos esses suquinhos aqui as caixinhas eu já tinha esquecido foi eu isso aqui foi eu né, que está de garanja eu peguei para quando a gente foi para algum lugar passeio colocar no carro só para a gente tomar a tapinha até chegar ao destino vou encerrar pessoal o vlog de hoje por aqui tem muita coisa ainda para mostrar para vocês e também para nós estarmos assim conhecendo ai só foi um resuminho assim só para ficar saboreando aí do lugar né, da cidade de Aveiro tem muito 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 lugares aqui né que eu vi aí joguei no Google também vi nas portais de muita gente para conhecer mas em um dia não dá né pessoal hoje mesmo mais tarde vamos sair então precisa editar este vídeo um outro que eu gravei ontem para desocupar aqui né gente esvaziar aqui a memória do celular espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog gratidão a todos vocês que assistiram até aqui gratidão a você que deixou o like não deixou ainda não bora lá ai que sonzinho maravilhoso muito obrigada pelo like que Deus abençoe grandemente todos vocês até o próximo vídeo tchau